Você dosou a sua testosterona e ela está baixa, você quer suplementar? Ou você deseja dosar a sua testosterona porque acha que ela está baixa e quer suplementar? Bom, eu falo todos os dias aqui no Instagram que essa prática está errada, equivocada e que isso não serve pra nada, porque a nossa testosterona é baixa. Mas se ainda assim você não acredita em mim, eu vou deixar aqui o vídeo da maior pesquisadora em testosterona no mundo e eu vou deixar ela falar pra vocês. E publicou blood levels em 10,000 mulheres aged 18-79 anos. Nós temos visto que a testosterona e blood levels declined de 18-60, com nenhuma mudança de natural menopausos. Nós temos também visto que a testosterona e de 60 anos, a testosterona aumenta em mulheres. E isso é provavelmente por que sua irmã tinha chin hairs ou perdeu scalp hair. O que é o clínico trials? Meu researches têm visto que em post-menopausal mulheres com low libido, testosterona aumenta em 50-60% de mulheres, mais que em placebo. Mas, não há robusto evidência para apoiar a criação que a testosterona vai impedir bone loss, impedir fractures, impedir muscle, impedir mood, impedir cognição ou impedir bem-estar. Nós ainda estamos pesquisando isso, mas até que temos os factos, testosterona não deveria ser usado para nada além do tratamento de low libido.